O que você tem que ir, você tem que prevenir, tem que ver com a audiência da DEG, é uma audiência muito perigosa, tá matando, entendeu? Muitas pessoas estão morrendo por causa de negócio de DEG, então a pessoa tem que prevenir, tirar a vasilha de água, botar remédio no ralo, pra combater essa placa e tá morrendo muita gente. Muito obrigado. Olá, meu nome é Claudio Santana, eu sou morador aqui da Pian e eu quero mandar uma mensagem pra vocês, uma mensagem muito importante. Não depende apenas da Prefeitura, do Estado, mas depende de cada um de nós. Nós é que temos que ser educados e observarmos nos nossos quintais, que é uma garrafa PET, piscina desativada, pra que esse mosquito da DEG não prolifere, que não traga, que não sobrecarregue as nossas unidades hospitalares aqui no nosso município. Então nós contamos com você, nós que somos moradores de Belcorros, somos cooperadores, contamos com a sua ajuda e com a sua visão também e possamos transmitir esta imagem para os nossos vizinhos, nossos familiares, a fim de que eles possam também assistir e participar juntos e somos mais fortes. Legenda Adriana Zanotto